Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Muito bom estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Domingo, dia do Senhor. Dia 25 de julho. Quero meditar com você hoje a carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar-lhes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual foste chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. A palavra de Deus hoje está fazendo um apelo a nós para que vivamos a unidade. E que lindo isso. Somos chamados a viver a unidade. E a Bíblia está dizendo para nós, há um só corpo. Não existe vários corpos, vários corpos. Não existe. Então, a igreja é um só corpo. Todos nós fazemos parte de um só corpo. Então, não existe vários corpos, não existe várias igrejas. Não, fazemos parte de um único corpo. Não existe vários Espíritos. Então, existe um Espírito que está sobre o Fregilson, um outro Espírito que está sobre você? Não. O mesmo Espírito que está sobre mim é o mesmo Espírito que está sobre você. Um só corpo. Um só Espírito. Também é uma só é a esperança a qual foste chamados. Não existe outra esperança. A esperança é Jesus. Não existe outra esperança. Não existe. Não existe. Há um só Senhor. Existe um outro Senhor? Existe um outro Senhor? Não. Só Ele é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. Então, não tem outro Senhor. Há um só Senhor. Há uma só fé. Existe outra fé? Não. Só existe uma fé. Se você depositar a fé naquilo que não merece fé, não é fé verdadeira. Então, existem fés que não são verdadeiras. Então, existe uma fé que não é verdadeira. Há uma só fé. Assim como existe um só Senhor. Se existe um outro Senhor, esse Senhor não é verdadeiro. Existe um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Não existe vários batismos. Tanto é que a gente só pode se batizar uma vez só. Uma vez só. Eu não posso me batizar de novo. Batismo é uma vez só. Um único batismo. Um só Deus. Esta também é a nossa fé. Três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas um só Deus. E Pai de todos. Que reina sobre todos. Age por meio de todos. E permanece em todos. Gente, que lindo. Veja que... Veja que Paulo... Ele vai trazendo que a essência da fé é una. A essência da fé é a unidade. Aonde tem Deus há unidade. Então Paulo está dizendo... Vocês estão entendendo que a nossa fé ela é una. Na nossa fé existe unidade. Vocês estão entendendo que aonde tem Deus tem unidade. E a palavra diabo significa divisor. Então o que que o diabo faz? O diabo quer dividir aquilo que é um. O diabo quer dividir a unidade. Casamento. Os dois serão uma só carne. Então vem o diabo e quer dividir. E quer fazer o divórcio. Quer fazer a divisão. Então significa o que? Que o diabo entrou no meio. O diabo é o divisor. E Paulo está dizendo... Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito. Para que eu viva a unidade é preciso que eu me aplique. É preciso que eu me dedique. É preciso que haja dedicação. É preciso que eu me aplique para viver a unidade. Para guardar a unidade. Por quê? Porque Deus é a unidade. Porque Ele me chamou para a unidade. Ele quer que eu viva a unidade. E entenda a unidade com quem? Unidade com os irmãos. Eu tenho que estar unido aos meus irmãos. Unido a Deus. E unido aos irmãos. Interessante que Paulo dá algumas coisas interessantes. Nos fala algumas coisas interessantes. Eu vos exorto a caminhar-os de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade. Se você quiser manter unidade com alguém. É preciso que haja humildade. Porque qualquer um que se arvorar melhor do que o outro. Já vai haver a quebra de unidade. Para que haja unidade. É preciso que haja humildade. Paulo também diz. Mansidão. Não vai poder haver ira. Não vai poder haver rancor. Não vai poder haver mágoa. Porque se tiver rancor. Se tiver ira. Se tiver mágoa. Vai causar desunião. Para que haja unidade. É preciso ter humildade. Para que haja unidade. É preciso ter mansidão. Para que haja unidade. É preciso ter suportação. Eu preciso suportar o meu irmão. Suportai-vos uns aos outros. Com paciência. Gente, que fantástico. Olha, para ter unidade. Você precisa ter humildade. Mansidão. Suportar uns aos outros. Com paciência. Sem isto. Não tem unidade. E a unidade tem que ser guardada. Pelo vínculo da paz. Qual é a prova que eu estou unido ao meu irmão? A paz. Se nós estamos em paz. Nós estamos unidos. Se nós não estamos em paz. Alguma coisa está nos desunindo. Gente, que palavra linda. Que palavra maravilhosa. Aplique-se a unidade. Deus te abençoe. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém.